Música Arrependeu-se e foi, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vós no reino dos céus. Prezados irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo conta a parábola do filho que diz não, mas se arrepende e vai trabalhar na vinha do pai, e do outro filho que diz sim senhor ao pai, mas não pai. Essa parábola foi contada por Jesus no final da sua caminhada aqui na terra. Jesus entrou em Jerusalém e foi recebido em triunfo pela multidão, mas logo depois esse entusiasmo foi substituído pela recusa de receber Jesus pelos seus opositores. Para ilustrar essa recusa, Jesus contou esta parábola. Ela é uma chamada de atenção aos que se acham, aos que sabem tudo, aqueles que têm autoridade, autoridade jurídica, autoridade moral, autoridade religiosa, tudo. Eram os homens do poder que pagaram as trinta morenas para Judas e entregar Jesus. Jesus foi vítima desse tipo de gente que oprimia o povo. Jesus andava com os doentes, os pobres, os sofridores, os encarcerados, os rejeitados, os publicanos, os pecadores, as prostitutas. Isso era escandaloso para aqueles chefes. E também hoje, Jesus diz a todos, a nós e também àqueles que se acham os juízes de todos. Os pecadores e as prostitutas entrarão antes de vocês no reino dos céus. A pastoral da criança é ecumênica e procura acolher a todos. Todos são bem-vindos porque todos somos filhos de Deus. Portanto, precisamos abrir nossa mente e coração para acolher e não julgar, para promover e não diminuir as pessoas. Podemos, se quisermos, ser uma porta aberta para todos que necessitam nós. Uma semana abençoada para todos.